Oi pessoal, beleza? Bora estudar? Neste vídeo a gente vai resolver três questões. A 1 e a 2, né, que é a 4ª e a 5ª, bem fácil. Já a 6ª, que é a 3ª questão aqui no caso, é dar um pouco de trabalho, que é a questão da Fulvestre, né, em São Paulo, mas a gente vai resolver, beleza? A questão aqui, ó. 3 ônibus realizam viagem entre dois pontos turísticos, o primeiro a cada 4 dias, tirando a MMC, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se tais ônibus partirem juntos, depois de quantos dias sairão juntos novamente, beleza? Essa questão. Neste tipo aqui, já sabe que é MMC. Então, basta eu achar o MMC do que ele deu aqui, ó. Que é 4, 6 e 9. Só isso, só isso. Basta essa esse MMC que você vai achar logo a resposta. Lembrando, caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva aí, por gentileza. Ó, tem um tempo em par, né, que eu vou decampar esse valor aqui em números primos. Um tempo em par, eu divido por 2, tá? Divido por 2. Quanto é 4 por 2? Dá 2. 6 por 2? 3. 9 por 2 não dá, repete. Não tem par aqui, ó. Divido por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. 3 por 2 não dá, abaixa. 9 por 2 não dá, abaixa. Tem 3 e 9, né? Olha só, aqui no príncipe, ó. Pode dividir aqui, ó. Essa coluna aqui. Ou por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 7, ou por 11, e assim vai. O que a gente mais usa são esses aqui, ó. O que mais usa são esses valores aqui. 2, 3 e 5. Então, aqui eu vejo que 3 dá por 3. 1, repete. 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. 3 dá por 3 e dá de novo. Então, 3 por 3 dá 1. Repete 1, repete 1. Quando chegar aí, 1, 1, 1. Parou. Parei aqui. Agora, esses aqui, ó. Eu vou multiplicar, tá? Vou multiplicar esses caras aqui, ó. Então, olha, 2 vezes 2. Isso, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. Morreu a conta? Morreu. Corre com o abraço que é a letra D. De... O quê? De... Acertei, né? D. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Vamos para a próxima questão. Sabendo que Ana... Sabendo que o Ana realiza um plantão, né? A cada 6 dias. Então, a cada Xena MNC. E Antônia, a cada 9 dias. Supondo que realizaram um plantão em conjunto hoje, né? Agora, voltarão a fazê-lo novamente depois de... Ora, só achar MNC de quanto? De 6 e 9, tá? MNC, que é o mínimo múltiplo comum. Famoso, famoso. 6 e 9. 6 e 9. Bora fazer aqui? Bora. Tem empate aqui? Tem dividido por 2. 6 por 2, dá 3. 9 por 2 não dá. Eu repito, né? Isso abaixo. 3 dá por 3. Isso. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Ainda tem 3 aqui, ó. Dá por 3 de novo. 3 por 3 dá 1. Repete-se 1. Chegou aí. 1, 1. Parei. Isso eu vou multiplicar. MNC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18. Acabou a conta? Acabou a sua letra? Letra B. B de boa. B de boa. Vamos para a próxima aqui. Eu disse que no começo do vídeo, né? Seria 3 questões. 2 dá para ser tranquilo. E essa conversa que conserta o trabalho. Afinal de contas, é a poderosa conversa. Mas a gente vai fazer. Vamos lá. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscos com frequência diferente, ó. Duas luzes piscos com frequência diferente, já sabe. MMC. A primeira pisca 15 vezes por minuto. E a segunda pisca 10 vezes por minuto. Beleza. Se no certo instante, as luzes piscos simultaneamente, que também é uma palavra chave, né? Para MMC, ó. Após quantos... Epa, aqui que está pegadinha. Aqui que está pegadinha. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? A MC, eu vou achar a MC de 15 e de 10. Que é doida, né? Não dá certo. Não dá certo. Coloquei aqui, ó. 15 vezes por minuto. E que é 15 segundos. Olha só. Bora pensar aqui. A primeira, né? A primeira. 15 vezes. Vou fazer devagarzinho, sem pressa. Para aprender. 15 vezes por minuto. A segunda. A segunda, ele diz que é 10 vezes, né? 10 vezes por minuto. Bora arrumar esse tempo aí, né? Olha só. Pensa aqui. Segundos, minutos. O código mínimo tem 60 segundos. Ele vai piscar 15 vezes. Vai piscar 15 vezes, né? Por 60 segundos. Para bater com esse aqui, ó. Isso aqui é 10 vezes por, também, 60 segundos. Pensa comigo o seguinte. Pensa comigo aqui, ó. Se ele vai piscar 15 vezes por, né? A cada 60 segundos. Conta comigo que eu posso fazer aqui uma simplificação. E dizer que ele vai piscar. Dizer que ele vai piscar uma vez. Uma vez, né? A cada. 4 segundos. Encontra comigo. O que é isso que eu dividi, ó. 60 por 15. Ou então, eu simplifiquei, né? Por 15. 15 por 15 dá 1. 70 por 15 dá 4. 15 vezes por 60 segundos. É a mesma coisa ser uma vez. A cada 4 segundos. Se você fizer 15 vezes, vai dar certinho isso aqui, ó. A minha coisa é bem aqui, ó. Eu posso dizer que é uma vez, né? A cada. Pode vir por 10. A cada 6 segundos. Uma vez a cada 6 segundos. É a mesma coisa de ser 10 vezes, né? A cada 60 segundos. Ou 10 vezes a cada 1 minuto. Ok? De posse disso aqui, eu vou achar o MMC de 4 e de 6, tá? Isso aqui é a full best, minha amiga. Não é brincadeira, não. Então, MMC de 4 e 6. Só dá pra eu dir, ó. É pá, pá. 20 por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Já tem um pá aqui, ó. Por 2 de novo. 2 por 2. 1, 1, 1, 1. 3 por 2 não dá. Repete. 3 dá por 3, dá por 3. 3 por 3 dá 1. 1. Parou aqui. E esse que sobrou aqui da coluna, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, né? Matou a questão, matou. Letra A de aprovado. Então, ok, pessoal. Obrigado e até a próxima.